O portal católico está aqui presente no terceiro troféu da música brasileira, troféu Louvemos ao Senhor. E aqui do nosso lado, aqui na TV Século XXI, o maestro João Mourão, responsável por toda essa organização, por todo esse trabalho, fazendo parte de uma equipe de coordenação. E a gente gostaria então de conhecer um pouquinho e de também saber um pouco mais da organização desse troféu, que é uma noite de gala da música católica. Boa noite a todos. Nós estamos vivendo então a terceira edição do troféu. Esse é o terceiro ano que nós estamos fazendo o troféu. Esse ano nós tivemos uma pequena modificação, nós ampliamos um pouco as categorias, trouxemos os músicos, os produtores, os arranjadores, as gravadoras para a gente premiar essas pessoas também. Nós fizemos isso em duas partes, nós dividimos uma primeira premiação foi no domingo, e a segunda hoje que é a noite que vai fechar o nosso evento, a noite que vai coroar o nosso evento da música católica. Com certeza a gente percebeu um pouco o crescimento mesmo, o número de categorias, o número de convidados, de candidatos para esta terceira edição. Isto como foi? Desde a primeira, vindo um pouquinho agora para a terceira edição. Como tem sido a aceitação? Como tem sido esse espaço da música brasileira agora na TV católica e nesse pool de TV católicas? Para nós tem sido uma alegria muito grande porque nós vemos assim num movimento crescente. Nós tivemos esse ano a participação de todas as gravadoras que lidam com música católica, nós tivemos participação de todas elas sem exceção. Nós tivemos um número enorme de artistas independentes que enviaram os trabalhos deles para participar desse movimento. Nós temos, cada gravadora mandou cinco, seis, sete artistas. Quer dizer, nós estamos assim motivando o público consumidor, mas principalmente o público produtor de música católica. E isso faz, eu tenho certeza, isso no meu coração, eu tenho certeza que nós vamos criar uma renovação, nós vamos criar novos artistas, nós vamos dar chance para novos artistas aparecerem. João Mourão, você é maestro, né? E nós estamos aqui presente, então, na entrega do terceiro troféu Louvemos ao Senhor, aqui na TV Século XXI. A qualidade como maestro, como profissional da área, né? Qual é o seu olhar? Passando um pouco o olhar diante de todos esses que estão participando aqui, arranjadores, instrumentistas, músicos, cantores, como está a música católica? Olha, eu tenho visto, assim, uma grande melhoria. As pessoas têm buscado uma nova forma de falar de Deus, de cantar a Deus, de louvar a Deus. E saindo, às vezes, do chavão, porque nós passamos por uma fase muito chata, que era tudo aleluia, que era tudo louva a Deus. É bonito. Mas hoje em dia, e eu tenho certeza que quem está acompanhando esse troféu vai assistir, vai ver que as pessoas estão encontrando outras palavras, outras maneiras de louvar a Deus, de estar com Deus no coração e colocar isso para fora. E o coração do maestro, nesse momento, com toda essa responsabilidade, com todo esse movimento, que aqui está cada vez mais movimentado, e há uma expectativa muito grande, todos os nossos internautas do Porto Alto Católico aguardando essa nova edição, como é que está o coração do maestro João Mourão? Olha, nesse momento ele está a mil por hora, porque não é só a música. Se fosse só a música, eu estaria completamente no meu ambiente. Mas tem muita coisa, tem luz, tem marcação, tem texto, tem entrada de convidado, entrada de artista, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. É bom esse friozinho na barriga, é bom esse momentozinho de nervosismo antes de começar, mas eu confio em Deus que vai dar tudo certo. Maravilha, desde já o Porto Alto Católico agradece a possibilidade de estarmos aqui, como também parabenizando toda essa equipe, toda essa coordenação, por todo esse movimento. E, para terminar, nós temos nossos internautas, e temos o costume de deixar uma mensagem para os internautas, né? Então, pediríamos que deixasse aqui, sobretudo para aqueles nossos jovens de paróquias, de comunidades, que estão começando. Qual é a mensagem do maestro? Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco nessa noite. A minha mensagem é o seguinte, para o jovem que tem interesse na música, que tem interesse na arte, que tem interesse em estar presente na igreja através da música, siga os bons exemplos. Preste atenção nos músicos católicos, eles são, talvez, estão apontando para uma maneira de tocar, para uma profissionalização, estão apontando para uma maneira de estar íntegros, saudáveis, diante de Deus. A gente agradece muito ao maestro João Mourão e aos nossos internautas. Acompanhe-nos, então, com essa programação do terceiro troféu. Louvemos ao Senhor! Tua força vem me sustentar Acompanhe-nos, então, com essa programação do terceiro troféu.